Salve galera, Douglas Ballett na hora com mais um vídeo aí para o canal de Flash Day E hoje a gente tá aqui tá, no evento do ferro velho tá galera, pra ver o que a gente consegue aqui Eu já vim já bem armado, tá bloqueada esta caixa aqui, vamos ver o que a gente consegue aqui tá Primeira vez que eu vim tava cheio de zumbi tá galera, aparentemente aqui não é zumbi não A gente tá cheio de invasor, bala neles, bala, eita pega mano, vamos meter bala mano Olha mano, os cara tá fortemente armado tá galera, e a gente não vai perdoar eles também não ó tá Já era, eliminados, vamos ver o que a gente consegue aqui tá galera, nossa tinha 4 carinha aqui mano, nossa Tá, vamos analisar aqui o local, tem uma glockzinha aqui velho Aí parece que tem outro carinha andando ali tá galera, depois eu vou lá nele, tem uma moto ali, vamos pegar essa glock Deixa eu ver aqui, esse aqui não tem nada de interessante Esse outro aqui não droppou nada, e aqui um M16 que eu, mano, essas armas aqui eu vou levar lá pra recicladora Pra upar ela no máximo tá, vamos ver o que a gente consegue nessa moto aqui tá galera Nossa, show de bola, uma peça da TV mano, olha que estouro tá galera Vou lá pegar um, mano eu sempre trago, é na moto aqui tá galera, garrafas vazias aí de água tá E aconselho vocês fazerem isso também tá, eu sempre ando ali com garrafas vazias pra Se eu não tivesse trazido ali eu já perdi essas gasolinas ali tá Então vamos pegar essa gasolina aqui ó, 6 garrafas, show de bola, estouro E vamos lá tá galera, vamos continuando aqui pra ver o que a gente, ó Vamos matar esse carinha aqui Bala nele tá, vai na pistola mesmo Já era, eliminado Show de bola, vou encher a energia com cenoura mesmo tá Mano, eu tomei a poção de peixe ali, eu acho que a minha sede tá em 100% já faz tempo mano Ó, o alarme dispara aqui tá galera, só que não tem zumbi tá ó É, parece que não tem zumbi, esses itens eu não vou querer não tá Vamos, vamos ver o que a gente consegue por aí Ó, aqui tem outro Tem uns personagens ali que não fui eu que matei tá galera Vamos ver o que tem ali já Vou usar esse veículo aqui Hum, gasolina galera, show de bola, não vem zumbi mesmo tá Vamos pegar essa gasolina Tem esses carinhas aqui caído aqui mano Mas parece que não tem nada de interessante com eles não tá É, show de bola, deve ter Aqui já é outra parte, a gente vai tá voltando Então vamos pra cá Ó, já tem mais personagens ali hein São invasores tá galera Ó, tem mais invasores ali tá Então vamos dar a volta por aqui Parece que tem mais ali também Já vou chegar metendo bala já tá Sem ideia, o cara tá logo com a 12 ali mano Olha Mano, ainda bem que eu vi com roupa da SWAT tá galera Sendo que também roupa militar aqui Qual que é a roupa né O importante é você pelo menos Ó, tem um carinha caído ali Vamos ver se dá pra O que você não é um deles Tá, valeu pela ajuda Sua recompensa está no caixote Ah, show de bola tá galera Agora provavelmente ela tá liberada lá Pra gente tá vasculhando lá o caixote Tá, mas vamos ver aqui o que a gente consegue por aqui É, nada de interessante Só mais gasolina né Vamos encher ali Já deu 12 ó Estouro tá galera 12 garrafinhas aí de gasolina Vamos ver o que a gente encontra por aqui Tá É É, aqui tem um M16 gasta Não vou nem pegar Opa, uma 12 Falei que os caras estavam de 12 Tá galera Mais uma 12 aí pra coleção Vamos revirar isso daqui Mais gasolina galera Estouro 6 barril de gasolina mano Mais os 12 garrafinhas ali mano Esse lugar aqui é muito bom pra pegar gasolina Tá É Esse carro aqui já tem um motor Tá galera Mas vamos vasculhar aqui a porta Ó Comida Não vem zumbi Não sei porque eu tô parando Tá É Vamos pegar esse relógio Essas coisinhas aqui Tá E é isso Tá Vamos pegar esse motor aqui Eu vou levar ele lá já pra moto Se não me engano Sempre vem um motor ou dois Tá galera Nesse ferro velho aqui Por isso que ele demora muito pra aparecer Tá Vou levando ele lá Vou dar uma aceleradinha Porque o personagem tá bem lento Aí agora vamos voltar ali Que já tem mais invasores ali Tá galera Então já chumbo neles Tá Mano Quantos invasores tinha aqui Hein 6 9 Tinha uns 10 pra 12 invasores Hein Nós meteu bala em todo mundo Tá Olha esse aqui Até veio no soco Ele veio no soco Bala nele Ele vai dropar nada né Porque se ele veio no soco Já não tinha mais nada Tá galera Então aqui só tem a moto mesmo Tá Vamos ver se tem mais um pouco De gasolina aí pra gente Show de bola Tá Poderia ter vindo mais uma coisa Mas a gasolina já tá bom E os itens que a gente já conseguiu ali Opa Não esqueci essa garrafa aqui não né Que esse é bastante importante Pra gente E vamos voltar pra lá Tá galera No início lá Opa Tem sido aqui também Vamos abrir aqui Sendo que aqui é motor Tá galera Sempre vem dois motores aqui Tá Esse aqui eu vou ter que deixar Vamos ver o que a gente encontra aqui também Se tem algo interessante E agora vamos abrir aqui A caixa principal Nossa galera Estouro mais três Gasolinas Tá galera O pano ali pra gente tacar na TV E também outra peça da TV Ali tá galera Então Mano Vamos ver os itens todos Que a gente conseguiu Foram esses Tá Já vou encher o tanque Da moto todinho Tá galera Já veio Mano Nove galões de gasolina Tá Mano Muito da hora Tá Muito da hora Ganhei uma doze ali Ainda tá azul Algumas ali pra gente colocar Na recicladora Fora os outros itens Aquela engrenagem Placa de aço Tá Mano Muito bom mesmo Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau